Você já sabe que o amor está no ar, o balanço geral amanhã tá assim ó, nesse ritmo, sabe? É dia dos namorados e em homenagem aos casais. Vamos conhecer agora a história da Crisia e do Guilherme que encontraram no amor a solução para uma vida muito mais feliz, viu? Solta aí! O amor está no ar. Dia 12 de junho é o dia dos namorados e momento em que se comemora a criação dos laços afetivos, que são tão importantes para o desenvolvimento humano. A Cris e o Guilherme se conheceram por um aplicativo de relacionamento ainda em 2016. Indo na contramão do movimento do desapego, logo decidiram começar a namorar. Com uma semana que a gente já estava ali, ficando juntos, conhecendo, foi quando ele me pediu em namoro, porque eu tinha decidido que eu não ia mais falar com ele, porque ele ia viajar para Picos, estava de férias. Às vezes eu pensei assim, ah, eu não sei, esse menino vai que ele quer só me enrolar, então, ah, vai tua viagem, quando tu voltar, talvez a gente volte um contato. E aí ele disse, não, não quero ficar sem falar contigo. E aí foi que ele me pediu em namoro. E foi em meio a altos e baixos que o amor entre eles se fortaleceu e prosperou, ainda com mais uma integrante para a família, Ana Helena. Que uma semana seja, assim, um tempo bem curto para você engatar um namoro, mas eu resolvi apostar. E foi, realmente, foi uma aposta que, graças a Deus, deu certo. E aí, quase oito anos depois, tem essa pequenininha. Enfim, com menos de um mês a gente estava viajando junto, estava com dois meses a gente já estava morando junto, e desde então foi assim, sempre junto, na verdade. Claro que num relacionamento tão longo assim, às vezes tem períodos de altos e baixos, mas no final das contas a gente via que queria estar junto. A gente não conseguia passar muito tempo longe um do outro. Se permitir ficar vulnerável e se conectar ao outro de uma forma mais íntima é desafiador, mas muito necessário, especialmente no mundo digital. Conectar-se com o outro requer intimidade, né? E criar intimidade se dá a partir do dia a dia. É na conversa, é no diálogo, é na empatia, é no amor, é no carinho, no afeto, no respeito. Quando se há essas variáveis, se cria intimidade. Então, a ocitocina, conhecida como o hormônio do amor, tem essa função no nosso organismo justamente para nos dar essa sensação de prazer, de bem-estar com o outro. E não é que o momento foi tão emocionante que rolou até um pedido de casamento? Desde o começo, como eu disse, tu tem um jeito. Tu é a pessoa que, desde o começo, mexeu comigo. Eu sabia, desde o começo, que tinha algo diferente. E quanto mais os anos foram passados, mesmo que você... Mesmo que, em muitos momentos, você sempre foi radiante ou um pouquinho mais devagar nas coisas. Mas, muitas vezes, é porque eu não sabia como fazer algo que pudesse estar aos perto que tu mereces. Então, eu quero ser feliz contigo pra sempre. Cris de Menezes Escócio. Cris de Menezes Escócio. É... Você quer se tornar... Brine, Brine e Meio de Escocio. Um tal dele com um monteiro na frente, ou... Ou no meio. Você quer esse casaco, Bino? Finalmente, esse casaco. Agora você vai me pegar! Se eu falar que não, eu vou me jogar naquela piscina dele, hein? Sim, meu amor! Que lindo, gente! Que lindo! Olha que emoção! Teve até pedido de casamento. Parabéns, Bruna Leão, pela reportagem encantadora e emocionante. Olha, realmente é um momento muito lindo ser pedido em casamento. Eu já vivi isso e olha, é emocionante sempre que eu revivo aí as minhas memórias ou que eu vejo algo parecido. E eu gostaria de deixar aqui essa mensagem realmente do amor, gente. Infelizmente, o Balanço Geral Manhã diariamente traz muitos casos de violência contra a mulher. E dentro desse contexto de relacionamentos que são tóxicos, hoje o momento é do amor, é do relacionamento amoroso. Isso precisa se perpetuar, sabe? A gente tem que estar falando de amor também aqui dentro do nosso VG Manhã. Chega de tanta violência, não é verdade? Você aí que tem a sua parceira, preserve esse amor, respeite, cuide, muito carinho e atenção, tá bom? Combinado? Tá aí um feliz dia dos namorados a todos os casais aqui do Balanço Geral Manhã. A nossa audiência é incrível.